Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do estúdio Centro Suzuki em Diatuba. E nesse vídeo aqui eu vou falar pra você sobre o método Laure, ou Laurex, ou Lo-Re, cada um quer falar de um jeito, né? Bom, vamos lá. Vou falar aqui sobre o método Laure, tá? E aí eu quero fazer algumas considerações finais e eu queria que você prestasse muita atenção. E primeira coisa que eu quero te pedir, assista o vídeo inteiro, inteiro, não pula nada, tá bom? Antes de você comentar, criticar, perguntar, assista o vídeo inteiro, por favor, tá bom? Bom, vamos lá para as minhas considerações, que é o que eu quero falar antes de falar do método Laure. E olha só o que eu vou falar pra você, eu tô gravando isso depois do vídeo. Fica esperto, na quinta-feira vai sair um vídeo dando dicas das lições que tem melodia, da grande staccato, do primeiro estudo, do andantino, tá bom? Do melodia, da melodia de Handel, dessas musiquinhas do método Laure, tá bom? Eu vou gravar e vou postar dicas sobre como estudar e olha só, e vou postar vídeos tocando essas músicas devagar, tá bom? Num tempo agradável, pra que vocês possam, vocês que estudam por esse método, possam escutar como referência, como uma boa gravação, pra saber como a música tem que ser tocada, ok? Então eu vou gravar, fique esperto, acompanhe, se inscreve no canal, deixe seu like, seu comentário, você vai ver muito conteúdo aqui sobre o método Laure, tá bom? Assiste esse vídeo aqui até o final, tá bom? Assiste até o final e o de quinta-feira também até o final, não deixa de assistir. Então agora vamos lá pra falar sobre o método Laure, tá? Então, primeira coisa, é que eu não quero ofender ninguém, tá bom? Às vezes o meu jeito de falar, a minha forma de falar, né? Acaba ofendendo algumas pessoas, mas eu não queria que elas ficassem ofendidas, porque você imagina, né? Você me vê, talvez, várias vezes aqui, por semana, por dia, talvez, nos vídeos, né? E sente até que me conhece, né? Mas eu não te conheço. Então como que eu vou estar querendo ofender você se eu não te conheço, tá bom? Então assim, eu não quero ofender, eu só tô dando a minha opinião, a minha visão aqui, tá bom? Pra, como eu já disse, às vezes, não criar uma referência a partir disso, mas fazer você que tá assistindo, a pensar sobre isso, a pensar sobre os assuntos que eu abordo aqui nos vídeos, ok? Então, por favor, assista inteiro e não se sinta ofendido se quiser comentar à vontade, desde que tenha respeito e faça comentários que são pertinentes ao assunto, ok? Tem gente que vem xingar, vem falar bobeira, aí sinto muito, aí a gente apaga, tá bom? Agora pode ler os comentários aí, às vezes tem algumas críticas, educadamente eu aceito numa boa, tá bom? Segunda coisa que eu quero te dizer é, eu estudei na escolinha da Congregação Cristã no Brasil, eu sou da CCB, eu sou da Congregação Cristã no Brasil, tá bom? Eu vou nos cultos, eu toco lá, tá bom? Então, eu não tô falando mal da Congregação, ou mal do método, não, não é isso, por favor, para de ter essa ideia, tá? Eu estudei lá, eu comecei na escolinha da Congregação, tá bom? Aí eu não tinha intenção de ser violinista profissional, eu comecei a estudar na escolinha, e daí as coisas foram acontecendo pra mim, e eu virei violinista profissional, tá bom? Então, eu comecei na escolinha e eu sou da CCB. Outra coisa que eu quero te dizer é que, o que eu vou falar nesse vídeo aqui, né? Às vezes eu já postei o vídeo do método CCB, eu vou deixar aqui o link do vídeo do método da CCB, o método Shimol, tá bom? Vou deixar aqui em cima pra vocês o link. E teve gente que falou assim, não, você tá errado, Ricardo, por que na Congregação, tal, 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 tal. O que eu vou falar aqui agora não é como a visão de um encarregado, não é na visão de um encarregado de orquestra da Congregação, não é na visão de um instrutor de violino da Congregação, porque eu não sou encarregado e eu não sou instrutor, tá bom? A minha ideia, a minha visão, que eu vou te passar sobre esse método aqui nesse vídeo, presta atenção, é a minha visão como professor de violino. Eu estudei licenciatura em música, eu fiz cursos de formação pra professor, eu estudei essa parte, eu estudei pra dar aula de violino. Eu não aprendi de qualquer jeito e comecei a ensinar de qualquer jeito, não, tá? Eu fiz cursos para professores, então, por favor, entenda a minha visão, né? Eu sei que o pessoal vem com muito papo assim, é, Ricardo, mas você tá falando isso, mas na Congregação o pessoal ensina de graça, com muito amor. E eu já disse, deveria estar fazendo muito melhor, deveria estar se esforçando muito mais, porque se você tá fazendo as coisas pra Deus, você deveria estar fazendo muito melhor e não, ah, eu aprendi desse jeito, então eu vou ensinar porque eu só sei, desse jeito, eu não paguei pra aprender, então eu vou ensinar. Ah, meu, poxa, se você se prontificar a ir lá e ser instrutor na escolinha da Congregação, né? Vai lá e faça o melhor, faça como um monte de gente faz, tá bom? Hoje eu tenho mais de 680 pessoas que recebem dicas minhas e uma grande parte, grande parte, são instrutores de violino da Congregação. Se você é instrutor, aqui embaixo tem um link pra você na descrição desse vídeo, onde você pode cadastrar o seu e-mail e você recebe dicas, eu vou te dando dicas sobre como ensinar violino, tá bom? Então, presta atenção, o mundo hoje tá muito mais fácil as coisas do que era antigamente, tá? Precisa ter vontade e parar de se apoiar nessas coisas de que, ai, é de graça, eu faço com amor. Faz com amor, mas faz com excelência, por favor, não faça de qualquer jeito, tá bom? O que você se prontificar a fazer, faça com excelência, busque conhecimento, vai atrás de quem conhece, de quem sabe e busque, ah, mas eu não tenho dinheiro, Ricardo, pra pagar curso, não tem problema, aproveita todas as dicas gratuitas e utiliza, faça o seu melhor. Fala, poxa, eu queria fazer o curso do Ricardo de professor, né? Mas eu não tenho dinheiro pra fazer. Mas o que você tá fazendo? Ah, não, mas eu me cadastrei lá no e-mail dele e eu recebo todas as dicas e eu anoto, e eu pergunto pra ele, eu respondo o e-mail, eu faço tudo que eu posso. Ótimo! E eu acredito que se você estiver fazendo isso, uma hora ou outra, Deus vai ver esse seu esforço e vai preparar que você consiga fazer o curso. Vai te preparar uma condição pra poder pagar um curso, que seja o meu curso, que seja um outro curso, um curso Suzuki de professor, tá bom? Então, presta atenção nisso daí. Bom, muita gente me falou assim, quando eu postei o vídeo do método CCB, do método Shimol, muita gente começou a falar assim nos comentários, Ricardo, fala do método não sei o que, Ricardo, fala do método do teu tititinho, Ricardo, fala do método não sei o que lá, né? Enfim, e também pediram pra falar do Laurel. Bom, dentre esses métodos eu falei, alguns eu não conhecia, tá bom? Eu não conhecia alguns métodos, o Laurel eu conhecia porque eu aprendi pelo Laurel lá na congregação, né? Por que que eu resolvi falar desse e não vou falar desses outros métodos aí que vocês falaram? Porque eu olhei esses métodos, gente, e olha, sinto muito, né? Não quero falar mal, pelo amor de Deus, mas olha, as pessoas, às vezes as pessoas fazem alguma coisa, né? Eu até reconheço que às vezes até a pessoa tá com uma vontade, uma boa vontade, né? Ela quis ajudar, ela quis fazer, ela quis, né? Alguma coisa, eu acredito que ela tenha tido uma boa vontade naquilo, né? Mas tem um problema, às vezes a pessoa se mete a fazer uma coisa que ela não sabe fazer, né? Então, o que eu vi dentro de alguns métodos aí, em específico, bom, não vou nem falar, tá bom? É muita coisa sem noção, é muita coisa sem noção, gente, pelo amor de Deus, tá bom? Então, se todo mundo usar o laureio aqui, ó, é a melhor coisa que vocês fazem, tá? Não tem método do shimol, método não sei o que do fulano de tal, esquece isso aí, pelo amor de Deus, tá bom? Não faz sentido nenhum essas lições que tem nesses métodos aí. Isso aí foi criado por pessoa que aprendeu a tocar violino, deve ter às vezes estudado com alguém, toca até razoavelmente, talvez, não sei, e a pessoa pegou e falou, ah, vou fazer um método de violino. A pessoa é fuçada, né? Ela vai lá e escreveu e procurou e fez uma gráfica e ela, né? Ótimo que disponibiliza gratuitamente, manda o PDF, nossa, legal isso, sabe, hein? A boa intenção é sensacional, mas só que a boa intenção, às vezes, acaba atrapalhando tudo. Então, por favor, minha dica, Ricardo, qual que é o melhor? Usa o laureio, é o menos pior é o laureio, menos pior, tá bom? Então, por que o laureio? Porque o laureio, por mais sem noção que seja, né, por mais atrasado, né, e antiguíssimo, antiquíssimo que seja, ele foi feito por uma pessoa que eu acredito que tinha o mínimo de formação para poder sentar e escrever um método de violino, né? O mínimo, na época, né, porque isso aqui deve ser tão antigo, né, que muita coisa aqui ficou ultrapassada, né? Ninguém usa mais esse método atualmente nos lugares, tá bom? É muito, né? Aliás, tem um método que o pessoal em Campinas usa, que é o Milton, né, que foi meu professor, grande professor meu, foi o Milton Pires, e ele acho que indicou aí para o pessoal em Campinas, e deu uma ajuda aí, e dá uma ajuda, não sei, para o pessoal usar, e tem alguns lugares em Campinas que estão usando o String Builder, tá? Então, se você souber utilizar o String Builder de uma maneira legal, String Builder é melhor do que o laureio, ok? Tem a mesma finalidade, eu vou te falar daqui a pouco qual que eu acho que é a finalidade, por exemplo, desse método laureio aqui, né, por que que eu não gosto dele, tá bom? Vou te explicar. Mas, é isso, o laureio foi feito com alguns fundamentos da pedagogia da época, né, dos princípios de tocar violino, não foi feito por uma pessoa sem noção, assim, que, ah, tem tal coisa, ah, vou por aqui nessa lição agora, vou falar para fazer isso daqui desse jeito, pelo amor de Deus, esquece isso, tá bom? Vou te falar agora, o primeiro maior problema, o primeiro dos maiores problemas do método laureio é como ele é ensinado, como ele é ensinado, tá bom? Por quê? Porque as pessoas vão passando para frente na igreja da maneira que elas aprenderam, e 99% das vezes aprenderam de qualquer jeito, mas não no mau sentido da palavra, não no pior sentido da palavra de qualquer jeito, não, é porque aquela pessoa que ensinou para ela, já aprendeu de uma forma de que a outra pessoa ensinou para ela, e assim vai, tá bom? Então, por exemplo, né, vou começar a falar aqui, primeira coisa que tem, é, que não está nada a ver, e agora eu entendi, né, hoje que eu fui reparar nisso, dando uma olhada, eu analisei o método aqui inteiro, uma coisa nada a ver, meu, é essa postura aqui dessa mão do arco, bicho, sabe? Esse jeito de pegar no arco, e eu via tanta gente na congregação pegando o arco assim, e fazendo aquele pulso ridículo assim, para tocar, me perdoa se você faz, não estou falando que você é ridículo, estou falando que fazer isso aqui é ridículo, tá bom? Se você não quer mais fazer, se achar que não faz, é, não faz sentido mais você fazer isso, procura ver aqui nos vídeos do canal, como você trabalhar, usar o arco inteiro, por exemplo, você vai entender como segurar o arco, né, segurar o arco assim, ó, né, segurar o arco dessa maneira, e fazer isso daqui para tocar, e aí toca assim, né, não existe isso, tá bom? Isso aqui existiu, existiu, as pessoas aprendiam essa técnica aqui, tá bom? Hoje ninguém aprende mais, hoje ninguém ensina mais isso daqui no mundo do violino, ok? Bom, depois, aí ele põe a primeira parte, esse aqui é a maior, não vou falar, não vou falar a palavra que eu pensei, é a maior bobeira, né, é o que está estragando já de primeira, já, de primeira, de cara, é a primeira parte, as primeiras lições, notas longas, né, para o aluno, na corda sol, onde ele tem que estar com o braço aqui em cima, né, Então, assim, para a coisa, eu já falei isso em outros vídeos, a coisa mais difícil que tem para o aluno é no começo ele usar o arco inteiro, então, ó, eu vou deixar aqui para você o link do vídeo que eu falo como usar o arco inteiro, para você entender do que eu estou falando, eu não vou entrar em detalhes agora, você assiste esse vídeo que vai aparecer aqui em cima, tá, que apareceu aqui em cima, que eu vou te ensinar sobre o arco inteiro, tá, então, ele começa com notas longas, e aqui mesmo ele escreve, né, eu estava lendo aqui, ele fala para o professor, ó, é difícil para o aluno acertar o arco reto, então você ajuda ele no começo, meu Deus, tem tanta coisa para aprender antes, tá bom, quem está fazendo o meu curso online, né, eu tenho um curso online que é o Estúdio Suzuki Virtual, se você não conhece, não está fazendo, nunca ouviu falar, aqui embaixo, né, na descrição desse vídeo, procura o link para ficar na lista de espera do curso, né, ou para saber mais sobre o curso, quando eu for lançar de novo, abrir vagas, eu abri agora no comecinho de maio, né, fechei, inclusive, ontem essas vagas, né, que hoje você está vendo esse vídeo aqui, é segunda-feira, as vagas fecharam ontem, tá bom, então, nesse curso que eu faço online, eu faço passo a passo, quem está fazendo esse curso e está assistindo esse vídeo, por favor, comenta aqui, tá bom, se você chegou nessa parte aqui, já comenta aqui embaixo, por que eu estou falando tudo isso, dá seu ponto de vista, se você faz o curso, aqui embaixo, para o pessoal que não fez o curso, ou que não tem essa visão, perceba e entenda do que a gente está falando, tá bom, nesse link aí de baixo, você pode cadastrar o seu e-mail, e quando for ter vagas abertas, eu vou te avisar por e-mail, ok, talvez no segundo semestre, talvez em setembro, alguma data mais ou menos assim, a gente abra mais algumas vagas para esse curso. Ok, aí a gente continua, e aí ele vai, gente, sem sentido, sem sentido nenhum, sabe, isso aqui, por que eu não sou a favor, por que eu sou contra passar esse método aqui? Por que o cara vai ensinando o aluno lá na escolinha, da igreja, a fazer sol, pausa, ré, pausa, sol, pausa, ré, pausa. Qual é a finalidade? O que você está ensinando aqui, meu amigo? Isso aqui não está ensinando nada. Você precisa ensinar para o seu aluno habilidades. Técnica de tocar violino são habilidades. Você não precisa ensinar ele a passar o arco, a ler nota de três tempos. Não, você não precisa. Você precisa ensinar ele a segurar o violino muito bem aqui, a ter uma boa mão do arco, ensinar ele no começo a tocar no quadrado, ao movimento aqui do braço. Tudo isso tem vídeo aqui no canal, tá bom? Procura aí que você vai encontrar. Você precisa ensinar ele a trocar em cada corda, com a altura do cotovelo certo, para a gente parar de ver gente tocando assim na igreja. Você precisa ensinar ele a habilidade de tocar, utilizando aqui, essa parte do braço, e não a munheca para tocar qualquer coisa. Tá bom? Você precisa ensinar a habilidade, você precisa ensinar o dedo dele como que tem que ficar na corda, a mão esquerda que tem que estar relaxada. É isso que tem que ensinar. Não a tocar nota sol de três tempos, ou tanto de lição que tem aqui de corda solta, gente. Para que serve isso aqui? Para que serve? 23 lições só vai mudando o ritmo. É método de solfejo rítmico, é para aprender ritmo ou é para aprender violino? Método de aprender violino tem que ensinar a habilidade para tocar violino. É isso que eu faço, por exemplo, no meu curso online. Quem está aqui, por favor, comenta aqui o que você tem visto lá no curso. Que é habilidade, não é tocar nota. Por favor. Tá bom? E vai embora, corda solta. Estamos na lição 31. Não tem um dedo ainda até agora. E vai embora. Não tem finalidade nenhuma. Ah, Ricardo, vai ensinar a dividir o arco, aproveitamento de arco. Bobeira. Não está aprendendo nada. Não está aprendendo. Se você está achando que está ensinando o aluno aproveitamento de arco com isso aqui, você não está. Tá bom? Tem coisa antes para ensinar que você não está ensinando. Na lição 36, ele já entra com ligadura. Corda solta e ligadura. Pai, pai. Bom, enfim. Aí, finalmente, nessa segunda parte agora, na lição 42, que seria, mas ela é a lição 1, que é a mão esquerda. E aí, ele de novo. Então, você imagina o aluno, tem que pensar o que é lá, o que é arco inteiro, o que é postura, o que é um monte de coisa. E ainda em pensar, aí ele começa a pôr o dedo aqui na corda, dedo 1. E ele faz repetições, repetições, repetições. Até agora, não tem uma melodia aqui no método. Criança. Você vai botar uma criança de 8 anos. Não é nem tão pequeno. Aqui no estúdio, no Centro Suzuki, em Dayatuba, a gente ensina a partir dos 3 anos de idade. Agora, você imagina você colocar uma criança. Não estou nem falando de 3 anos, porque 3 anos você não consegue dar 2 minutos de aula com um método desse daqui. Agora, você imagina você colocar uma criança de 8, 9 anos de idade para tocar isso aqui. Que não tem estímulo nenhum, que não tem melodia nenhuma. Você vai conseguir com aquele... Ah, Ricardo, eu tenho um aluno aqui que ele vai super bem. Parabéns. Eu gosto sempre de falar aqui, já deixei claro, que eu gosto de indicar, ensinar e passar coisas para as pessoas, sempre que servem para o máximo de pessoas possível. Não adianta eu ensinar um negócio que serve para duas pessoas. Sabe? Não adianta. Esse canal aqui eu faço, por exemplo, os vídeos tentando ajudar um monte de pessoas ao mesmo tempo. Bom, aí ele entrou com o dedo 1, depois na lição 7, lá da segunda parte, ele entra com o dedo 2, já tem as pausas, já entra com bemol, já na lição 8, já tem bemol. Então, por que a gente começa a ensinar no método Suzuki, todas as músicas são em Lá maior? Por causa da forma de mão. Isso aqui, ó, é muito mais fácil do que isso aqui. Tá? Então tem um porquê. Pensou nisso? Eu não estou inventando. Isso daí, o Suzuki pensou nisso. Tá bom? Por que ele faz em Lá maior? Por causa da forma de mão. Pode olhar lá todas as primeiras músicas, mais da metade do método, praticamente, é tudo em Lá maior. Por quê? Forma da mão. Tá certo? Ele pensou em criança, né? A forma da mão da criança ainda é pior ainda, né? Porque aquela mãozinha é pequenininha. Então, é muito mais fácil ele fazer isso daqui, ó. Dedo 2 e 3 junto e 1 separado. Tá? Aqui ele já está ensinando bemol. E aí vai. E assim vai. Mas enfim. Desse daqui é o que eu estou falando para vocês. Dos males, esse aqui é o menor. Esse aqui é o melhorzinho de todos, né? Daqueles que o pessoal comentou nos comentários aí do vídeo do Shimol. Tá bom? Aqui eu acho que começa a fazer mais sentido. Na página, na lição 12, né? Na lição 12, 13. Começa da segunda parte onde tem os dedos. Que é Lá, Si, Do, Ré, Mi, né? Começa a fazer sentido. Porém, ele já me põe o quarto dedo. Não, não. Tem que treinar muita coisa para ensinar o quarto dedo. Tá bom? E aí ele vai passando. E vai ensinando. Daí então ele entra na corda Sol, né? Deixa eu ver. Ele entrou na... É, estava só na corda Lá e na corda Ré. Daí depois ele faz... Começa com esses intervalos, né? Eu não sei se é método de teoria, se é... Enfim. Tem que ensinar o método de violino. Eu acredito que tem que ensinar a tocar violino. Aí depois você tem que ter um outro meio de ensinar a teoria, né? Para o aluno. Não você ficar... É claro que... Por exemplo, mesmo dentro do método Suzuki, quando a gente está ensinando, a gente faz observações, né? Olha, aqui é um intervalo de terça. Ó, porque isso aqui é assim. Então a gente joga aquela ideia e vai pondo a ideia aos poucos para o aluno, né? Para ele fazer sentido e depois ele vai entender isso de fato. Tá? Aí depois ele começa tudo aqui em Sol maior, né? Com Do natural, né? Muito cedo para pôr. Ele não treinou nada. Isso que eu acho que é uma falha, né? Ele ensina, mas não treina. Ele ensina, mas não treina. Ah, treina, Ricardo. É só repetir. Tá bom. Eu quero ver se você faz uma pessoa, um adulto, um jovem ou uma criança, pegar essa lição... Eu não estou falando de uma pessoa, né? Eu estou falando de você conseguir fazer todos os alunos pegar isso aqui e repetir em casa. Uma coisa sem melodia, sem sentido, sem nada. Tá bom? Então, não faz sentido. Escurecer um pouquinho aqui a câmera. Aqui ficou muito sol. Bom, e assim ele vai, tá? Tudo sem melodia. Esse tanto de página aqui, ó. Sem melodia alguma. Tudo escalinhas, tudo sequência de notas. Né? Uma criança já desanimou, já desistiu faz tempo disso daqui. Adulto, então, não vai pegar em casa, porque não faz sentido para ele isso daqui quando ele começa a tocar. Tá bom? Não tem estímulo. Você não estimula o aluno, né? A fazer. Tá? Bom, aí ele começa a pegar as notas ligadas com os dedos. Um exercicinho legal, tá bom? Para o aluno aprender a ligadura. É bacana esse exercício do número 1 aqui. Tá bom? Uma coisa legalzinha, assim. Dá para passar como um exercício. Eu acho que, assim... Presta atenção no que eu vou te falar. Muita coisa que está aqui, às vezes, você pode usar como um exercício para o aluno. Não tudo. Não passo a passo, um atrás do outro. Mas muita coisa que tem aqui, é isso que eu falo, né? A pessoa que fez, ela tinha noção do que era ensinar. Ela tinha noção do que era violino. De fato, de verdade. Né? Então, assim, muita coisa faz sentido. Tá? E dá para você utilizar com o aluno, fazendo devagar, né? Me explicando para ele. Agora, puta, você pega, por exemplo, essa lição 3 aqui, lá das ligaduras. Meu, olha o tamanho dessa lição, bicho. Sabe? Dividisse isso só na corda sol. Uma lição só de corda ré. Uma lição só de corda ré e lá, então, para fazer já a troca das cordas. Né? Enfim. Então, algumas coisas fazem sentido, tá? Bom, então agora é o seguinte. Eu vou terminar esse vídeo aqui, que é falando sobre o método. E agora, você vai ver, então, no próximo vídeo, tá? Que é no próximo dia que sai vídeo. Aqui no canal sai vídeo toda segunda e toda quinta, ao meio-dia. Tá bom? Então, ativa as notificações. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Tá bom? Ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo. Aqui na descrição tem os links para você se cadastrar. Se você dá aula e quer saber mais sobre como dar aula, tem um link para professor. Né? Que eu dou dicas para professores. E tem o link aí embaixo para quem quer depois, quando for ter vaga do meu curso, quiser deixar o seu e-mail na lista de espera, eu aviso quando for ter vagas. Vagas, tá bom? Agora estão fechadas. E no próximo vídeo, então, eu vou fazer um vídeo agora dando dicas de como estudar ou talvez, se você vai dar aula, como você pode ensinar essas músicas que aparecem aqui, né? A partir depois do andante aqui, que ele faz lá, si, do, lá, do, re, mi, si, do, re, si, do, si, lá. Então, nesse próximo vídeo, eu vou explicar e dar dicas assim, como você pode ensinar essas partes para o aluno, para ele estudar, ou como você pode estudar na sua casa para facilitar o jeito de tocar. Ok? Então, fica ligado. Preste atenção. Se você está assistindo esse vídeo depois, que já foi lançado os dois, os dois vão estar aqui. É só você procurar as dicas do método Laurier. Esse aqui é falando sobre o método Laurier. Procura as dicas para estudar ou dar aula do método Laurier. Tá bom? Muito obrigado. Deixe o seu like. Me segue no Instagram, arroba ricardosander. E a gente vai conversando. Deixe o seu comentário aqui e a gente vai trocando uma ideia. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo e que possa fazer você pensar muito sobre essas coisas. Obrigado e até mais.